E foi encontrado o corpo do morador de Manhoaçu, Thalisson Júnior Tavares Evangelista, de 28 anos. Um morador procurava por um cavalo na lavoura próxima ao bairro Alfaville, quando avistou o corpo e chamou a polícia militar. O corpo de Thalisson estava em estado de decomposição e com sinais de violência, lesões nas regiões da cabeça, do tronco e dos braços. A perícia da polícia civil compareceu ao local. Uma funerária fez a remoção do corpo para o IML. Thalisson estava desaparecido desde o dia 26 de abril. Nesta data, três homens teriam sido vistos com ele, o chamaram para entrar no carro e depois saíram. Ainda de acordo com a PM, a vítima tinha várias passagens pela polícia.